Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos, lindas e lindas! Então meus amores, hoje eu vou fazer para vocês uma resenha de uma misturinha excelente para várias utilidades que é a hipoglose, o óleo de rícino e o creme nívea de latinha. Meus amores, essa misturinha realmente é mara, serve para tirar as olheiras, é excelente, é ótimo para tirar mancha escura, passar no cotovelo, passar no joelho, é excelente, é bom para prevenir antissinais, é maravilhoso! Você pode usar o creme nívea junto com o óleo de rícino, fazer a misturinha, ou vocês podem também estar usando com a hipoglose. Meus amores, o resultado que dá é realmente incrível! Eu faço essa misturinha e vou dizer a verdade, eu uso vários cremes na área dos óleos, mas o que realmente dá mais resultado é a hipoglose. Essa hipoglose, meus amores, é incrível, é top da galáxia. E eu gosto de passar porque realmente é excelente mesmo. Então, meus amores, você pode estar fazendo essa misturinha, porque esse creme nívea aqui, como eu já falei para vocês, ele serve para várias utilidades, realmente é maravilhoso e sem contar o cheirinho incrível que ele tem. E o preço é um preço super camarada, né, meus amores? São coisas que podemos estar fazendo em casa e que não é um preço absurdo, né? Então, meus amores, vocês sabem que o óleo de rícino é maravilhoso. E vocês passando no rosto junto com o creme nívea, vocês vão ter realmente um bom resultado. Claro que não é do dia para a noite, né, meus amores? Tem que estar usando aí meses e meses para termos um bom resultado, né? Então, essa é a dica que eu queria passar para vocês, porque para evitar antissinais também é excelente. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se vocês já conhecem essa misturinha, deixem nos comentários aí abaixo, se realmente fez um bom resultado quando vocês usaram, porque em mim faz um bom resultado. Eu não gosto de ficar sem hipoglose. Quando acaba, eu já trato de comprar outra, porque eu vejo grande resultado na pele. E também essa misturinha, meus amores, clareia a pele. É ótimo para tirar mancha de espinhas. Fica aí a dica, meus amores. É excelente. O creme nívea, usando o óleo de rícino, também pode usar quem tem a pele oleosa. Serve sim. Claro que tem que colocar um pouquinho só, né? Não passar horrores no rosto. Mas que pode usar, pode sim. Fica aí a dica, tá, lindos? Lindas. Então, amores, eu desejo um feliz dia das mães para todas as mães. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Um beijo de luz no coração de vocês. Que Deus possa derramar chufas de bênção na vida de vocês. E que grandes coisas possa fazer o Senhor na vida de cada uma de vocês. Fica a todas vocês com Deus. Um beijo, lindas. E aí E aí E aí E aí